O portão do prédio, que fica na rua Pernambuco, no bairro Olinda, foi arrombado pelos bandidos. A fechadura ficou no chão. Os ladrões entraram em todos os apartamentos, aproveitando o período de férias, quando muitos estudantes viajam. Esta universitária de 20 anos, que mora no prédio, pediu para não ser identificada, porque tem medo que os criminosos voltem. Me deparei com meus documentos todos jogados na garagem. Eu, mas uma amiga minha entrou correndo as escadas, cheguei em cima, estavam todos os apartamentos arrombados, até os que não têm moradores, os de baixo também. Me deparei com a minha casa toda bagunçada, toda desordenada, todo mundo, as outras casas também. A única moradora que estava no prédio acredita que os criminosos entraram à noite. Eles arrombaram pelo menos sete apartamentos. Aqui, olha, as marcas ainda em uma das portas que ficou destruída. Nessa porta aqui, a moradora, inclusive, já substituiu e colocou aqui outra porta de madeira. Mas aqui, olha só, esse apartamento, inclusive, era um dos que estavam sem moradores. Um apartamento que não está alugado, está vazio. Mesmo assim, os bandidos arrombaram a porta em busca de algo de valor. No prédio, não há câmeras de segurança nem alarme. A estudante tem medo que os bandidos voltem a cometer crimes na região e cobra policiamento. Esse bairro aqui, como todos os estudantes estão viajando, estão deixando muito a desejar, porque está faltando muito policiamento. E aí